O corpo de Renato da Silva Santos, de 37 anos, foi retirado das águas do Segundo Lago na manhã desta segunda-feira. Munícipes que caminhavam pelo local avistaram o cadáver e acionaram o corpo de bombeiros. Foi localizado por populares que caminhavam, usufriam aqui do recinto do lago, onde esses já de pronto acionaram o corpo de bombeiros e ao chegar ao local constataram o cadáver sobre as águas. Estou sendo retirado já em rigidez cadavérica. Segundo informações, Renato era usuário de drogas e de álcool e morava na rua. Munícipes vinham tentando ajudá-lo e tinham até proposto a sua internação em uma casa de recuperação. Ele mesmo me procurou pedindo ajuda para me ajudar ele a tirar a documentação dele. Aí eu fui, levei ele na delegacia, fizemos o boletim de ocorrência, aí levei ele no poupatempo, tudo. Aí a hora que ficou pronto os documentos dele, eu entreguei para ele. Até eu disponibilizei, está tentando ajudar ele com uma internação lá em Rio Preto. Só que ele ficou de me dar resposta e até no momento não tinha dado. Aí quando foi hoje, aconteceu essa tragédia. Aí ele sempre se lamentava, né, quando a gente conversava. Ele falava que era de São Paulo, até inclusive eu entrei em contato com o pai dele, tentei buscar uma amizade com o pai dele, mas o mesmo não fez questão não. Ah, é uma situação, né, que a gente fica chateado, né, só que ao mesmo tempo que eu pude fazer para ele, eu fiz, né. Mas lamentável ter acontecido isso com ele, que ele era um menino bom, né, poderia ter os defeitos como todo ser humano tem, mas era uma pessoa boa. Segundo outros indivíduos em situação de rua, na manhã de segunda-feira, Renato consumiu bebida alcoólica e algum tempo depois o corpo foi encontrado no lago. A ONG Aruanda Brasil, que faz abordagem social de pessoas em situação de rua, já havia tentado convencer Renato a ir para uma casa de passagem. Desde o ano passado, é um trabalho rotineiro, cansativo, ele mesmo foi uma pessoa em situação de rua que faz um ano que a gente tentava convencer ele. Vamos para a casa de passagem, que aí poderia ofertar todos os trabalhos sociais para ele, né, e infelizmente ele não aceitou, nunca aceitava essa ajuda. O trabalho, muitos não conhecem, mas o trabalho é feito todos os dias, né, a abordagem do Aruanda Brasil, junto com a Secretaria de Promoção Social, a casa de passagem, tem um local, tem um local onde que eles podem ir, principalmente no frio agora, comida, alimentação. Só que a rua, infelizmente, a rua tem a liberdade, né, a liberdade da rua, e por isso que nós vamos desenvolver uma campanha agora, até semana que vem, é, diga não a esmola. Porque a esmola, ela não traz nada de benefício para eles, né, então nós pedimos para a população, ligue na casa de passagem, ligue para a abordagem social, né, nós estamos prontos para tentar, pelo menos, convencer eles a irem até a casa de passagem e ter uma dignidade, né. A Polícia Civil registrou ocorrência como morte suspeita. Ainda pela manhã, o corpo de Renato foi periciado e enviado ao IML. É, nós vamos registrar o caso com morte suspeita, vamos, estamos acionando o IC, que já está aparecendo no local, para fazer uma perícia no local, e vamos requisitar o IML, para que vai determinar as circunstâncias da morte, se for um afogamento, ou se foi uma agressão e ele foi jogado na água, então nós vamos instalar o inquérito policial para apurar o que realmente aconteceu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí